E aí, Vini, vamos lá, meu velho? Tudo bem? Eu quero chegar. Passou bem o carnaval? Maravilhamente bem. Tá recuperado? Tá bem recuperado? Como assim recuperado? Você é um cara aqui, né? Ah, eu fiquei de boa, fiquei tranquilo. Em casa. É, o pequeno Yuri deu um jeito nessa figura à minha frente, é isso? Pois é, agora eu sou um pai responsável agora. Tá certo. Vamos fazer aí, eu dar uma geral. O que que tá acontecendo primeiro? Não sei nem por onde começar, porque foram tantas as ocorrências desse carnaval, Vini. As respostas, né? As tréplicas. Nossa, vamos começar aí com o caso envolvendo o Jair Bolsonaro e a cantora Daniela Mercury. Conta pra gente. Pois é, esse caso, na verdade, Digar, começou no mês passado, quando a Daniela Mercury e o Caetano Veloso lançaram o clipe de uma música chamado Proibido o Carnaval. Fazendo uma crítica aí, pedindo, na verdade, né? Pelo fim da censura no dia a dia, né? No cotidiano, mas principalmente nas festas de carnaval. Nós temos o vídeo aí pra rodar desse clipe aí da Daniela Mercury com o Caetano Veloso. Um clipe muito colorido, né? Muito dançante aí dos dois. Tem alguns bailarinos também. Vocês veem que eles colocam muito a cor azul e rosa também, né? Até pra fazer alusão àquela polêmica do menino veste azul e menina veste rosa. Um dos trechos aí dessa letra é o seguinte, ele diga... Quilombola, Tupinambá, o corpo é meu, ninguém toca, Vatapá, Cururu, Iemanjala no sul, vai de rosa ou vai de azul. Então faz essas críticas políticas, fala um pouquinho também de liberdade sexual, do corpo da mulher. Mas, principalmente aí, pedindo o fim da censura nas festas de carnaval. Aí, com quase um mês de atraso, né? Mas agora, também porque a gente estava aí durante o período de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter, Edgar, e colocou, publicou, sem dar nome ao cantor e sem dar nome à música também, uma marchinha de carnaval. Muito engraçado, inclusive, a letra da música. A gente pode conferir. Nós temos aí, Brunão, o vídeo da marchinha de carnaval que o Bolsonaro divulgou. Olha lá. Em resposta a esse clipe do Caetano e da Daniela Mercury. Vamos voltar do início, porque ele fala o nome dos dois logo no início. Volta aí pra gente. Essa marchinha vai pro nosso querido Caetano Veloso e a nossa querida Daniela Mercury. Aí. Chupa! Tem gente ficando doida sem a tal lei Rouanet. O nosso carnaval não está proibido, mas com o dinheiro do povo não será mais permitido. O nosso carnaval não está proibido, mas com o dinheiro do povo não será mais permitido. Meu carnaval eu faço com o meu dinheiro, trabalhei o ano inteiro sem essa lei me ajudar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. Bom, e por aí vai, segue aí essa marchinha de carnaval que o Bolsonaro republicou no Twitter dele. Escreveu o seguinte, Edgar. Vini, a camisa rosa foi ato falho? A camisa... É, pois é, a camisa rosa do senhorzinho aí fazendo a marchinha de carnaval. Edgar, ele só está perdoado se a calça for verde e ele for mangueirinho. Mas foi criativa a resposta dele aí. E o Bolsonaro escreveu o seguinte, dois famosos, entre aspas, acusam o governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o carnaval. A verdade é outra, esse tipo de artista não mais se locupletará da lei Rouanet. Então essas foram as palavras do Bolsonaro, não mencionou o Caetano e a Daniela, mas colocou ali dois famosos, entre aspas, deixando entender que falava aí dos dois. É, porque o próprio cantor já fala, né? É, e o próprio cantor também fala o nome dos dois. Inclusive no final do vídeo ele fala o seguinte, entendeu Caetano, entendeu Daniela Mercury, chupa, bom carnaval para vocês, sem dinheiro do povo, é isso aí. E aí a Daniela Mercury, Edgar, respondeu em uma carta oficial, mas antes eu vou botar aqui também a resposta da Paula Lavine, mulher do Caetano Veloso, nesse tweet aí do Bolsonaro, escreveu o seguinte, eu se fosse o senhor não tocava nesse assunto de música, pois o hit do carnaval é, hashtag, ei Bolsonaro vai tomar caju. Não sou eu que estou cantando. Que fofa a sua versão salão, viu? Nós estamos num horário, né, que não permite, mas, e sim o povo, ouve aí ontem no Farol em Salvador, ela colocou lá o povo cantando, ei Bolsonaro vai tomar caju. E também depois no tweet dela, em outro... O povo não teve lei Rouanet para fazer essa música. Ela também retweetou aí essa marchinha que o Bolsonaro publicou e escreveu o seguinte, faz uma música pelo Queiroz e colocou ali o emoji de uma laranja. E aí a Daniela Mercury também se manifestou, um textão, viu, Edgar? Um textão e disse o seguinte, que se o Bolsonaro quiser, vai ela e a esposa até Brasília para explicar a lei Rouanet para o Bolsonaro. Essa foi a declaração da Daniela Mercury, que lamentou que o Bolsonaro não tenha compreendido a mensagem que a música tentou passar e diz que enxerga como muito grave essa distorção que desde a época das eleições tem se feito sobre a lei Rouanet. E se colocou à disposição aí para explicar para o próprio Bolsonaro como que ela funciona. E ela diz o seguinte, em cerca de 20 anos, ela recebeu cerca de um milhão de reais para fazer esse movimento que ela faz aí durante o carnaval, que é o movimento Trio Sem Cordas. E durante esses 20 anos, o custo para fazer esse movimento custou 10 milhões de reais. Então, dos 10, ela cooptou 1 milhão da lei Rouanet, os outros 9 foram do dinheiro do próprio bolso, segundo ela, ou de patrocínios. E ela ressalta também que a fake news sobre a lei Rouanet não pode mais ser usada para desmerecer o trabalho sofrido e suado dos artistas brasileiros. Ela fala também um pouquinho sobre o trabalho dela, do que o trabalho dela traz de retorno em investimento, em turismo, em economia, para Salvador, para a cidade, para o Estado, para o país, enfim. E aí ela termina dizendo o seguinte, quando se ataca a arte de um país, quando se atacam os artistas brasileiros, se ataca a alma do povo desse país. Mereço respeito pelo que sou, pelo que represento e pelo que faço constantemente pela sociedade brasileira em diversas causas, não apenas na arte. E aí, sobre esse autoconvite da Daniela Mercury de ir até Brasília e explicar a lei Rouanet para o Bolsonaro, o Bolsonaro ontem à noite fez mais um tweet, não mencionou mais uma vez a Daniela Mercury, mas escreveu o seguinte, vamos botar aí, Brunão. A lei Rouanet foi usada para cooptar parte dos artistas, de novo, entre aspas, famosos, num projeto de poder. Em meu governo, sua utilidade será para artistas em início de carreira. Quanto à possibilidade de receber, entre aspas, renomados que já se beneficiaram da referida, para discuti-la, não passa de piada. Então, Bolsonaro já deixando claro que não quer receber Daniela Mercury em Brasília, não, porque isso se trataria de uma grande piada, digamos. Eu acho que a Daniela Mercury tem que estender essa proposta dela para boa parte desse país, que não sabe como funciona a lei Rouanet, e ainda insiste em estigmatizar um monte de artistas que estão só fazendo o próprio trabalho, a partir da renúncia fiscal, como se fossem mamadores de teta do governo. Eu acho que a gente tem escândalos tão maiores para a gente se preocupar, né? Não por acaso, a quantidade de laranja que a gente viu nesse carnaval estava gritando, foi a cor desse carnaval. Eu tenho a impressão, e a gente vai falar muito disso hoje, de que todos esses assuntos, que não são os assuntos prioritários para um governo, digamos assim, acabam se vindo como cortina de fumaça para polemizar sobre escândalos muito maiores. Daniela, estende esse curso, tem tanta gente precisada de fazer. Interessante esse carnaval, né? Peço desculpas aí pelo ouvinte. Infelizmente, eu tive um feriado muito ruim aí, passei ele de cama desde o primeiro dia. Vou tentar compensar aqui a minha voz mais anasalada. Só tem uma água aqui, ó. Valeu, Edgar, brigadão. Pensaram que ia ser eu que ia ficar ruim, tá vendo? Pois é, né? Bom, eu acho o seguinte, esses episódios deixam bem claro que o Bolsonaro tem a oposição que ele pediu a Deus, né? No plano internacional, você tem um ditador bolivariano. No plano doméstico, a principal figura da oposição está encarcerada por ter cometido crime de corrupção e lavagem de dinheiro. No plano popular, você tem aí o que a gente está vendo como a resistência da purpurina, né? Que são experts na política da hashtag. É uma baixa burguesia, especialmente universitária, que serve de massa de manobra para a nova esquerda progressista. E no plano artístico, além da máfia do Dendê, para usar a expressão clássica aí do Lobão, você tem agora o exército da Rouanet, que é uma elite milionária, né? Formada por artistas que se encaixam muito naquele estereótipo de socialista de iPhone e que tinha acesso... Desculpa, a máfia do Dendê é do Tonholi, pô. Por favor, é do Cláudio Tonholi. Fazer justiça aqui, porque esse aí está na cara os amigos. Eu e as minhas imprecisões. Eu dei com exclusividade essa matéria. Eu encontrei o Tonholi esses dias aí vagando pelos jardins. Vai pegar você. Foi um prazerzace, desculpa, Tonholi. Olha só, mas enfim, fica aí um salve para o Tonholi e para o Lobão. Obrigado por me corrigirem. E é uma elite que tinha acesso a dinheiro público quando a esquerda estava no poder e a Lei Rouanet se tornou o símbolo maior disso. Qual que é o problema? O maior pecado dessa esquerda artística é a crítica ao erro futuro, né? Então o governo é acusado de coisas que não fez. Como, por exemplo, é descrito na música, está proibido o carnaval. O carnaval de 2019, isso é um fato, ele foi maior e mais libertário ou libertino, dependendo de como você preferia adjetivar, que o de 2018. E certamente muito maior e muito mais libertário ou libertino que o 2016, que foi, vamos dizer assim, o último governo de esquerda que estava no poder. E aqui fica realmente uma indagação genuína para a resistência da purpurina, que é o seguinte, qual o direito ou liberdade individual que foi suprimida no governo Bolsonaro? Então, qual lei que foi alterada? Qual política pública oficial de repressão que foi instaurada? Nenhuma. O que muda com esse governo, isso sim, é que é uma quebra de hegemonia narrativa, porque o presidente e os seus entusiastas não dependem mais da grande mídia para se comunicar com a sua base, e mudou o financiamento da elite artística, eu ousaria dizer até da elite cultural, porque envolve também vários setores da mídia, inclusive do jornalismo. Agora, vamos lá. Quando o presidente teve o seu encontro com jornalistas na semana passada e foi abordado o aspecto da Lei Ronet, ele falou em duas coisas. Redução no valor nominal da isenção fiscal, então por meio das leis de incentivo, então diminuir um pouco o valor de renúncia fiscal à disposição dos artistas, lembrando que renúncia fiscal significa que o imposto não vai para o caixa do governo, certo? Então é dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. E foco na expressão que ele usou, e aqui eu abro aspas, artistas de raiz. Vocês vão lembrar que da primeira vez que a gente comentou isso, lá atrás, quando eu estava começando no Morning Show, o Joel estava presente ainda, e para surpresa geral, eu falei que eu não era contrário à Lei Ronet. Você lembra disso, Edgar? Até vocês brincaram, aplaudiram, o deboche habitual. E eu justifiquei pelo seguinte, a Lei Ronet tem um viés liberal, que é o seguinte, na medida em que ela vai empoderar os agentes privados. Então você tem indivíduos e empresas decidindo como que vão alocar os seus tributos, certo? Com muito mais autonomia, sem depender tanto do governo. E também é coerente com uma visão conservadora minha, gradualista, num país que é muito carente de cultura, que é o seguinte, essa lei pode ser aprimorada, ela não precisa ser extinta. Então, que aprimoramento podia ser feito? Por exemplo, o produto cultural, quando ele produz lucro, ele pode ser compartilhado com o governo, que é quem investiu. Então, por exemplo, a Daniela Mercury falou aí dos benefícios que ela trouxe para a cultura, mas a questão é, o maior beneficiado com uma lei de incentivo tem que ser a cultura, não o artista, certo? Então, os cachês, eles não podem ficar muito acima dos valores de mercado. É isso que se verifica tanto na Lei Rouanet, como em todas as estatais relacionadas à comunicação no Brasil. E a lei deve, sim, priorizar artistas sem visibilidade. Você sabe, Edgar, que na minha época de banda e nos idos de 2015... Desculpa, Caio, que é o que o Bolsonaro mencionou. Exatamente, exatamente. E que pode ser o que a Daniela Mercury pense, gente. A questão é assim, a lei foi feita e as pessoas usam da lei da forma que ela foi feita, não quer dizer que ela seja uma lei ideal, e pode ser até que artistas grandes considerem que ela é injusta. Mas o problema legal não é da lei, hein? O problema é do uso que se faz da lei. Sim, mas a lei permite esse uso hoje. Hoje, a lei permite esse uso. Ela precisa, pelo menos, ser aprimorado. E isso ele foi usado agora. Se ela é mal feita ou não é mal feita, se o Bolsonaro quer aperfeiçoar, se quer beneficiar artistas iniciantes, ótimo. Pode ser até que, numa conversa com a Daniela Mercury, ou com algum outro artista, eles cheguem até no ponto comum. E isso já ocorre. E é preciso haver, pelo menos, o mínimo de disposição para entender o clima nesse país, para poder não levar ao pé da letra a marchinha, né, gente? É, obviamente, uma marchinha que está fazendo ironia sobre o clima de tensão que está acontecendo com o país. Não é a marchinha que está dizendo que o carnaval vai ser proibido. Porque se proibir o carnaval, aí sim a gente tem guerra civil nesse país, que é a única coisa que importa, aparentemente, para os outros. Mas a gente tem como exemplo, por exemplo, se eu não me engano, um tocante cinza. A prefeita de Palmas não tinha liberado o alvará para nenhum bloco até quinta-feira, até a véspera. Estava correndo risco de não haver carnaval lá, por exemplo. Então, assim, ok, oficialmente não se proibiu o carnaval, mas, sim, o clima de moralismo e controle sobre a festa alheia estava rolando. O importante é que a gente não ficar alimentando alguns estereótipos. Por exemplo, a surpresa de vocês, quando eu disse que eu não era contrário à Lei Rouanet, mostra isso, falar que a direita é contra a cultura e tal. A direita vai ser sempre contra abusos do poder. Isso está no DNA do conservadorismo e do liberalismo clássico. Inclusive, eu já fui, olha só, nos meus tempos de banda, Edgar, eu já fui proponente de um projeto cultural. Não foi via Lei Rouanet, foi via PROAC, né? Que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Então, é um fomento à cultura por meio de renúncia fiscal, de isenção fiscal, com base no ICMS. Mas olha a diferença. Naquela época, eu gravava num estúdio lá na Teodoro Sampaio, né? Que era o Espaço Som. E eu via como era difícil, não só para as bandas novas que iam gravar lá, mas também para o próprio estúdio conseguir se manter. E eu acabei ficando muito amigo desse pessoal. Eu gravei mais de 20 músicas por lá. Acabei pegando o fim de como se faz uma demo, né? E aí eu inscrevi um projeto chamado Sem Demos. Que era para quê? Para incentivar a música autoral. Então, a ideia era pegar 50 bandas, cada banda produzir duas demos. Todas as bandas tinham que ser independentes, sem contrato com gravadora. Para quê? Para elas terem um material para poderem apresentar em casa de show, em gravadora, em rádios. Inclusive, rádios comunitárias e tal. Isso incluía uma plataforma online para fazer uma votação de quais bandas eram melhores e tal. E um festival de bandas novas no final desse processo. E, poxa, foi um projeto super legal. A gente fez todo o trâmite burocrático, só que demorou muito para aprovação. E, quando ele foi aprovado, eu estava saindo em turnê. O cara que era o produtor musical, que é um grande nome, que é o Wagner Bernardes, também estava com outros compromissos. E acabou caducando. A gente não captou. Mas era um projeto, só para vocês terem uma ideia, de menos de 250 mil reais, que beneficiaria 50 bandas, né? Que teve as contas aprovadas de cara e que, genuinamente, queria incentivar novos artistas. Isso não tem absolutamente nada a ver com, por exemplo, o que o professor... Qual era a contrapartida? A contrapartida era dar acesso a todas essas bandas a, vamos dizer assim, a um material de qualidade para divulgar o seu trabalho. E as músicas, por definição, tinham que ser, vamos dizer assim, disponibilizadas sem nenhum custo nas plataformas. Fora que os ingressos eram 100% gratuitos e por aí vai. Então, assim, só para também deixar bem claro que isso daqui é uma iniciativa, é um caso particular meu, da minha vida, que era importante para mim na época, porque realmente aqui no Brasil, se você não faz funk ou sertanejo, você tem uma vida muito, muito dura. Agora, isso também vale para projetos culturais de alta cultura e de preservação nacional, como era o caso do museu. O museu tinha um projeto de fomento pendente, o Museu Nacional, que queimou, que estava em fase de captação. Então, assim, essa é a chance da gente ter um pouquinho de vida cultural. Mas eu apoio aí a medida do presidente em termos de reduzir o valor disponível e deixar as regras mais criteriosas. Eu fico pensando, assim, o post do tweet do presidente é lá falando cooptar artistas renomados para manter no poder e tal. Fico pensando, sei lá, nem sei se Chico Buarque lançou mão de algum dinheiro de lei de incentivo fiscal ou renúncia fiscal, enfim, para fazer algum trabalho. O Caetano, a Daniela Mercury em questão, que você, inclusive, já falou que gosta. Provavelmente você ouviu alguma coisa dela feita com alguma lei de incentivo. Ela parece que falou que já usou um milhão de reais durante a carreira dela em projetos relacionados à Lei Rouanet. Com certeza, o patrimônio dela, Edgar, excede muito um milhão de reais. Então, a gente está aí diante daquele caso que eu critiquei, né? Quem que está ganhando mais aqui, a cultura ou o artista? Será que ela não poderia autofinanciar esses projetos? E será que Chico, Gil, para citar os grandes aí, Gal, vocês viraram progressistas porque tinham lá um benefício da lei? Isso é uma coisa anterior. Eu olho com certa desconfiança qualquer governo que queira botar dificuldades em manifestação cultural. As manifestações culturais formam a alma de um povo. A crítica, o governo tem que estar preparado, inclusive, para nem tanto dar a importância que está dando no momento em que ela nem se faz da forma mais veemente. E eu acho que nesse exercício de futurologia que você costuma fazer aqui, que você até fala, cita, que faz, o que está acontecendo? Essas pessoas estão tomando por base, muito provavelmente, esse videoclipe feito pela Daniela Mercury e pelo Caetano Veloso, o discurso do presidente, o que ele representa em termos de ideal, de ideal de um povo e o que ele quer com isso. Se você vai bloquear a cultura de um país, seja de qualquer maneira que for, por que que não fiscaliza a lei, então, para que a lei seja cumprida na sua essência, para o que ela foi feita, para que as culturas, para que as manifestações populares possam ter voz. Você fazer qualquer coisa no sentido de bloquear ou dificultar a vazão da voz da população através dos artistas, me parece já escuso de passagem, de início. E é muito curioso que a gente criticar o uso da lei Rouanet, ou melhor, ver criticado o uso da lei Rouanet, basicamente por artistas ditos progressistas, né? A gente não vê artistas, por exemplo, que apoiaram esse governo, que também utilizam de lei Rouanet, no bolo dessa crítica. Eu acho essa crítica bem seletiva e eu acho que a gente tem que pensar muito bem como é que se dão os critérios para que alguns artistas possam utilizar dessa lei ou não? Porque restringir a quem é de raiz, quem define o que é de raiz nesse país, por exemplo? Esses critérios nem são claros o suficiente.